Fala meus amigos, bem vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste Galera, fala um pouquinho de fibra, fibra pra canto do azulão E o passarem fibrado sem canto, viu? Fibra pra canto, passarem fibrado sem canto É preciso entender isso aí, você que cria azulão E talvez isso esteja valendo aí pra o teu Galo de Campina, viu? Talvez esteja valendo pra o teu Galo de Campina Repare que tirei o azulão dali, daquele voador Coloquei o azulão nessa gaiola O azulão passou a desenvolver mascanto Estes puleiros, como você está vendo Um, que ele está lá Este aqui puleiro natural é dois Então no caso três, aquele quatro Aquilo ali cinco E este aí do comedouro, ó Seis Vale como puleiro Galera Foi um estudo danado aí pra mim Soltar estes puleiros aí Antes eu tinha colocado este aqui Separa que ele estava nessa tala de baixo O comedouro ainda está lá, ó Estava atrapalhando Porque o passarinho queria sempre estar dando mortal lá em cima A ponta do rabo dele Começou a ficar estragada O passarinho parou de voar na gaiola Porque os puleiros delimitaram O espaço O passarinho passou a trabalhar mais Trabalhar mais com o bico Começou a soltar mais canto Começou a soltar mais fibra para a cantoria E é isso que Todo criador De passarinho gosta É fibra para Cantoria Então galera A gente tem que observar Como o nosso passarinho está reagindo Repare, ó Esse puleirinho que ele está aí Quando estava aqui embaixo Esse grosso Repare que é um gancho Onde tem a parte grossa E a parte fina Ele gosta muito dali Mas quando estava aqui embaixo Ele naquela ponta lá Ficando mais baixo Ele estava dando um mortal lá Perto do pegador Repare que ele ainda quer estar Mas o espaço está limitado Está um espaço pequeno Ele não consegue Com isso Ele passou a soltar mais cantoria Esse passarinho vem cantando Galera Então Isso aí vale para galo de campina Só A fibra galera O passarinho deixou de voar E começou a soltar mais Fibra De cantoria E isso é o que anima o criador Pode ter certeza Galera Isso é o que anima o criador Repare que ele Não para de Está aí Sempre conectado com o encargo A cantoria dele está boa Eu acredito galera Que esse passarinho Vai soltar muito O canto da gorilhanta Está com três dias Que ele está nessa gaiola Com esse empuleiramento Viu?